Olá amigo, olá amiga, amados telespectadores, meu nome é Daniel Duarte, quero comprometer a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, eu estou aqui para gravar um vídeo para mostrar algo que Jesus fez na minha vida, Deus concedeu para minha vida, algo importante para mim é muito importante, porque para mim é como bater um recorde, porque um certo dia eu estava com vontade de ler a Bíblia, como sempre tenho vontade de ler a Bíblia, a palavra de Deus, e eu peguei e fiz um propósito com Deus, de ler a Bíblia no máximo que eu podia, para poder fazer uma declaração de leitura de livro, a qual eu fiz uma declaração de leitura de livro, e coloquei e expus o que eu tinha lido, se vocês imaginarem, em quanto tempo eu li a Bíblia toda, a Bíblia toda, a palavra de Deus, eu li aproximadamente, parece muito, parece só mentira, mas eu li a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia é formada em 66 livros, a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, esses 66 livros eu li em 7 dias, eu me acordava aproximadamente, umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e até de noite, muitas vezes fazia um prolongado jejum para poder executar o propósito que eu estava fazendo, o voto que eu fiz com Deus, ler a Bíblia no máximo que eu podia, e eu li a Bíblia em 7 dias, e desafio você também a ler a Bíblia, a palavra de Deus, e aqui está a declaração do que eu li a Bíblia em 7 dias, veja aí, eu acredito que até agora, no meu ponto de conhecimento, eu não vi uma pessoa que leu a Bíblia em 7 dias, se você, amado telespectador, você que está me assistindo nesse vídeo, se você conhecer uma pessoa que leu a Bíblia menos do que isto, me mostra, mas eu digo isto não para me engloriar, porque a força que me deu foi Deus para ler a Bíblia em 7 dias, e para a glória de Deus, aqui tem essa assinatura das pessoas que comprova que eu li a Bíblia em 7 dias, 3 testemunhas que eu li a Bíblia em 7 dias, é um fenômeno, e é um recorde, deveria entrar isto para o livro de recordes, mas muitas pessoas, quando é sobre as palavras de Deus, muitos não dão ênfase, importância, mas para mim foi muito importante, quando eu acabei de ler a Bíblia em 7 dias, eu chorei, fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz pela força que o Senhor Jesus Cristo me deu, se não fosse o Senhor Jesus Cristo, eu não tinha a capacidade como ser humano de ler a Bíblia em 7 dias, mas graças a Deus, digo isso para a glória e honra do meu Senhor Jesus Cristo, que através do Espírito Santo me deu força para ler a Bíblia em 7 dias, quero agradecer pela tua atenção e muito obrigado, e muito obrigado vocês que estão inscritos no meu canal e você que está me assistindo, inscreva-se no canal do meu YouTube e estarei postando estudo bíblico e assim por diante, eu fiz este vídeo para mostrar que vale a pena você ler a Bíblia e te incentivar a ler a Bíblia, desafio você a ler a Bíblia em menos de 7 dias, eu li a Bíblia em 7 dias, espero que Deus possa iluminar a sua mente, que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus Cristo abençoe a sua casa, a sua família e que vos despede a seu amigo e irmão Daniel Duarte, até a próxima, fica na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, um abraço e Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto